Vamos para mais uma notícia do mundo dos famosos. O primeiro paredão do Big Brother Brasil de 2018 não nos reservou nenhuma surpresa. Os votos dos telespectadores que se cadastraram no Gso confirmaram o que vinha sendo adiantado por enquetes do site UOL e outros portais jornalísticos, e a mineira Mara foi a primeira participante a deixar o jogo, com 55,45% dos votos. Ela enfrentou a catarinense Ana Paula, que levou 44,55% dos votos. O que você achou da eliminação de Mara? Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva no canal, ative o sininho para receber nossos vídeos em primeira mão. Vamos para mais uma notícia.